Galerinha, tudo bem com vocês? O que que tem nesse ovo? Vamos descobrir? Vamos! O que que tem nesse ovo? Pode saber? Pode saber, pessoal, o que que tem no ovo? Pode, 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 pode. Nossa, quem tem, quem, quem der ovo agora e eu vou usar esse? Ai, o que que tem aqui? Tá bom, vamos ver. É o ovo. De soco... Latê! É só fazer assim e tirar. Agora o que tem aqui. Ai, papai. Quer ajuda? Quero. Quero ajudar você. Vamos ver. Mostra aí pra galerinha. Galerinha, esse é... É esse, olha. Olha só. Olha aquele fofinho. Olha só. Como que se caça? Ai, é só pra fazer assim. E como isso funciona? Depois nós monta ele, né? Só sei, pai. É assim, olha. Olha, assim. É assim, olha. Que legal. É um dinossauro? É. E o chocolate, tá bom? É. Delícia? Sim. Mostra pra galerinha o outro ovo. Não é dois ovos que vêm aqui na caixinha? Depois você come. O que você acha? Tá bom? Pessoal. Pode ir. É de chocolate? É? É de chocolate. É. Pessoal, o que que tem nesse ovo? Vamos descobrir. Vamos descobrir, né? Nesse aqui tinha o quê? Dois dinossauros. Né? É. Mãe doida pra sair no vídeo. Aí vai sair. Agora o que que tem aqui? Oh. Vai. Você quer ajuda? Quero, quero, quero. Cuidar você. Nossa. É o dinossauro reto. Ó, não é? O que é isso aí em casa? Cadê uma lista? É o manual, Davi? Como é que se monta? Vamos ver o manual? Vamos montar os dois brinquedos? Mostrar pra galerinha? Vamos? Eu acho que é do outro lado, hein? Tá de ponta cabeça. Nossa, é o jacaré. Olha, ele abre a boca. Deixa eu ver. Muito obrigado que você assistiu no final. Me deixa o like para assistir no canal. Então, tchau, tchau. Deixa o like e dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Êêêêêê!